Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Pasme meus amigos, essa seita tem feito, tem destruído milhões de famílias Milhares de famílias, mas como assim uma religião que se diz de Deus está destruindo famílias? Eu vou te explicar, por exemplo, vou citar o meu caso, o meu caso recente Fiquei nessa seita, nasci nessa seita, meus pais por tradição aprenderam que essa religião Seria a religião escolhida por Deus e que seriam os únicos a ganhar o paraíso Outras religiões, como espíritas, umbandistas, católicos, protestantes, muçulmanos, entre outras Seriam destruídas no que eles chamam de Armagedon O Armagedon, eles dizem que é uma guerra de Deus contra as pessoas iníquas Contra as pessoas que não querem saber de Deus Mas você percebeu que as pessoas que realmente acreditam em Deus, muitas delas nem religião tem, mas acreditam em Deus Deus provê a eles alimento, água, o ar, a roupa, felicidade, prosperidade Então, meus amigos, o meu caso foi um caso extremamente que repercutiu em toda a região que eu moro e muitos já estão sabendo do que aconteceu realmente comigo e com minha família Pasmem, fiquei nessa seita por 50 anos Nunca se envolvi com pecados gravíssimos Nem tampouco humilhei alguém, desprezei alguém Pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa que ajudei o próximo Então, esse é o amor verdadeiro Mas o motivo principal de eu ser expulso com minha família dessa seita Ocorreu há um ano atrás Em outubro de 2020 No pleno século XX Mas o que ocorreu? Agora vocês vão analisar os fatos E vão dar a sua opinião Eu lhe pergunto, você que é pai Você que é mãe Você que é tio Você que é tia Você que é sobrinho Se você tem um sobrinho Se tem um filho Se tem um primo Qual seria a sua reação Se você fosse impedido De ajudar um membro da sua família Responda no fundo do teu coração O que você faria No meu lugar Esta é uma história real E verdadeira Baseada Em fatos verdadeiros E fatos reais Como disse Em outubro de 2020 Há exato um ano A minha filha mais velha Que há muitos anos Saiu da seita Foi ostracizada E saiu da seita Hoje Casada Com família Casada de papel passado No cartório De registro E pasmem Por ela não ser mais A seita Nem eu Nem minha esposa Nem minha outra filha Caçula Poderíamos Dar um abraço Na minha filha Dar um beijo Na minha filha E se minha filha Viesse na minha casa Me visitar Visitar a mãe E a irmã E me trazer A primeira neta Que na época Tinha três anos Nós não podíamos Recebê-la Porque ela não fazia Mais parte Da seita Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Tinha três anos